O maior evento de chocolate e cacau da América Latina acontece em Ilhéus, na Bahia. Produtores de cacau, entidades e consumidores puderam acompanhar discussões sobre o avanço na produção sustentável e as novidades do setor. Foi realizada de quinta a domingo a 30ª edição do Chocolat Festival, o Festival Internacional de Chocolate e Cacau. O evento sediou também o 6º Fórum Anual do Cacau, Coco Action Brasil, com painéis discutindo temas relevantes para a cacauicultura, como produção sustentável, manejos eficientes, mercado e oportunidades. A 14ª Feira do Chocolate, com expectativa de geração de negócios de cerca de 20 milhões de reais, também fez parte do evento e apresentou tudo o que tem de mais novo no setor, com experiências sensoriais, exposições e muitas delícias. Nós estamos na 30ª edição aqui em Ilhéus, promovendo, na verdade, a economia local, promovendo espaço para expositores, para produtores, para lojistas, tanto do segmento de cacau quanto do chocolate. É um evento que tem uma expectativa de mais de 70 mil pessoas, mais de 120 expositores, mais de 300 marcas, espaço para crianças, espaço para adultos, é algo bem democrático e acessível para qualquer pessoa. Aqui você vê as famílias produzindo e comercializando. Aqui são as unidades, as fazendas, as roças de cacau, que continuam produzindo cacau e agora entram no negócio do chocolate. Então, aqui é como se fala, é da semente, da amêndoa, da terra, do fruto, até a mesa da gente, até o consumo. O Brasil já foi um dos maiores produtores de cacau do mundo e hoje ocupa a 6ª posição, mas o movimento do setor quer alavancar a cacauicultura no Brasil. Atualmente, o Brasil produz cerca de 200 a 220 mil toneladas de cacau por ano, metade da produção registrada na década de 80. E esse número é insuficiente para atender a demanda da indústria no país. O déficit é importado da Ásia e da África. No Brasil, são cerca de 90 mil produtores de cacau, a maioria com pequenas e médias propriedades, a Pleno Sol, Sistema Agroflorestal e Cabruca. Mas o mercado está crescendo. A produção de chocolate, principal produto fabricado a partir do cacau, aumentou 10% no primeiro trimestre deste ano, comparado ao mesmo período de 2022. A exportação também cresceu. Nos primeiros seis meses deste ano, foram embarcadas 17,5 mil toneladas, principalmente para a Argentina, Chile e Paraguai. Esse número corresponde a 71 milhões e 800 mil dólares. O Brasil hoje é o quinto em consumo de chocolate, são 3,5 quilos por pessoa, per capita. A gente tem espaço para crescer. Outra questão importante ressaltar é que a indústria vem sempre trabalhando um cardápio muito vasto para atender todo tipo de demanda. Então você tem produto com menos teor de cacau, produto com mais teor de cacau, enfim, produtos que atendem todos os tipos de consumidores. E o chocolate, quando consumido, e é o que a gente recomenda dentro de uma dieta equilibrada, faz bem para a saúde e traz muita felicidade.